Começando mais uma análise interessante, relevante aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês as frustrações dos Estados Unidos perante os ataques que estão ocorrendo às atitudes de guerra da Ucrânia em atacar instalações de petróleo e de gás da Rússia. Um dos motivos está na interferência que esses ataques estão provocando nos interesses do governo americano em relação à futura administração dos Estados Unidos e muito mais coisas por trás que vou colocar aqui para vocês neste vídeo. Então vamos para o que interessa porque tem um recado mais à frente para vocês que vocês não podem perder. Os Estados Unidos ordenaram imediatamente que a Ucrânia suspenda todos os seus ataques contra as principais infraestruturas energéticas da Rússia em todo o flanco ocidental do país vizinho, ou seja, em toda praticamente a Rússia. Esses alertas estão sendo soados e já de forma oficial para as autoridades ucranianas por conta desses ataques de drones que estão sendo desencadeados, que estão sendo lançados contra as refinarias de petróleo e de gás correm sério risco de aumentar os preços globais do petróleo e principalmente provocar retaliações muito sérias e graves de Moscou. De fato, os preços do petróleo caíram nos últimos dias desde 12 de março, onde esse período começaram a ter essas intensificações e ataques ucranianos contra essas refinarias de petróleo da Rússia e o preço do petróleo aumentou cerca de 4% quando a Ucrânia, ela sim iniciou essas ofensivas de forma muito assertivas e precisas contra essas refinarias da Rússia. E as solicitações dos Estados Unidos, essas ordens emitidas pelos americanos, não estão limitadas somente nas questões do aumento dos preços do petróleo em todo o mundo, o que consequentemente aumenta o preço dos combustíveis, os derivados do petróleo e também os preços dos alimentos que estão baseados no preço dos fretes, da entrega desses produtos que somente ocorre uma entrega de qualquer tipo de produto mediante combustível. Se o combustível se eleva, aumentam os preços por consequência dessas ações que estão ocorrendo no leste europeu. Mas tem também um outro motivo muito importante que trazem consequências muito sérias para os interesses do próprio Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos e eu vou explicar isso mais à frente. Os repetidos avisos de Washington foram entregues diretamente de oficiais para oficiais até os altos funcionários do Serviço de Segurança e de Inteligência da Ucrânia. Mas por que essas unidades receberam esses avisos e não diretamente o governo de Zelensky? É claro que Zelensky já está ciente de todas essas solicitações dos Estados Unidos. É óbvio, porque passa por uma hierarquia, mas de fato essa hierarquia está sendo emitida diretamente por agentes da CIA, agentes de Estado dos Estados Unidos, diretamente nas mãos desses principais interlocutores e funcionários da Inteligência da Segurança Ucraniana. Então, ambas essas unidades de inteligência, conhecida como GRU e também o Serviço de Segurança, o SBU da Ucrânia, são unidades responsáveis diretamente pelos programas de inteligência e de ataques de drones da Ucrânia contra as posições russas no vasto território ucraniano e também diretamente no território da Rússia desde 24 de fevereiro de 2022, quando a guerra em si ela iniciou. Então a Casa Branca ficou cada vez mais frustrada, literalmente, com esses ataques de drones ucranianos que atingiram as refinarias de petróleo, terminais, depósitos, instalações de armazenamento e derivados de gás e de petróleo lá na Rússia, prejudicando principalmente a capacidade de produção interna da Rússia e também o mecanismo de entrega para o mercado global, mesmo diante de sanções. Então essa frustração se traduz em pena da Rússia por estar sofrendo ataques ucranianos? Não, logicamente que não. Isso porque a Rússia continua a ser um dos mais importantes exportadores de energia do mundo e, como consequência, ela guia também o preço do barril de petróleo em todo o mundo. Apesar, é claro, das sanções ocidentais que estão sendo impostas até hoje contra o petróleo e o gás, todo o setor energético da Rússia. Por exemplo, os preços do petróleo subiram cerca de 15% só neste ano de 2024 e estamos apenas em março de 2024. Subiu ali na casa de US$ 85 por barril, aumentando os custos dos combustíveis no momento em que o presidente dos Estados Unidos atualmente, Joe Biden, vem concorrendo e vem nessa disputa eleitoral para permanecer na presidência da Casa Branca. Então é aqui que já entendemos as preocupações das autoridades americanas, inclusive dos próprios funcionários de carreira e também aqueles que estão presentes neste momento, por indicação de Joe Biden, tanto do Departamento de Estado quanto do Departamento de Tesouro, do Tesouro americano, que não querem a volta de Donald Trump por, é claro, interesses próprios. Então, Washington também teme, temia, né, que se a Ucrânia continuar atacando as instalações russas de petróleo e gás, incluindo aquelas a mais de centenas ali de quilômetros de distância, ainda muito mais ao norte de Moscou, a Rússia poderia retalhar de forma muito grave algum ponto da Ucrânia. E isso, de fato, aconteceu na última sexta-feira, como observamos, inclusive nas minhas redes sociais, nas plataformas sociais, que eu noticiei isso. Mas, de fato, o que aconteceu na sexta-feira? Antes de eu colocar, realmente, toda essa situação, tenho um recado para vocês. Os nossos vídeos aqui, em parte, eles não são monetizados. Então, eu preciso da colaboração de vocês para curtir, compartilhar o vídeo e também apoiar os patrocinadores do canal, como a Insider, uma das maiores empresas em tecnologia de roupa do Brasil. Por exemplo, ela é responsável por o desenvolvimento de camisetas altamente tecnológicas, como esta que eu estou utilizando hoje, que é a Tech T-Shirt, que você já bem conhece pela qualidade também e a tecnologia envolvida nesse tecido. Por exemplo, eu não preciso ficar passando ela, porque ela tem um tecido com fibras maleáveis, então eu simplesmente coloco no meu corpo e ela já ajusta perfeitamente. E ela também tem uma fibra respirável que faz com que o suor fique evaporando rapidamente, ou seja, isso traz uma leveza, traz uma sensação de frescor e não fica aquele odor ruim, característico de suor, nas camisetas e também no corpo. E o mais impressionante é que a Insider realmente se preocupa com a qualidade e também com as preferências do cliente. Não é à toa que ela possui tamanhos de camisetas e vários tipos de produtos do P ao XXGG. Então não perca tempo, adquira os produtos de alta qualidade e tecnologia da Insider através do link que eu deixei aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. E se você digitar o cupom MILITAR15, a Insider vai te dar 15% de desconto. É isso mesmo, digitando o nosso cupom do área militar que é MILITAR15, vamos te dar 15% de desconto somente na Insider. Acesse então o link que deixei na descrição e nos comentários para ter acesso aos produtos da Insider. Dado o recado e o que aconteceu então na sexta-feira? A Rússia, como ela havia prometido, a Rússia ela fez assim, estamos em um processo eleitoral, não vamos nos extrair com esses ataques que estão ocorrendo aqui nas nossas refinarias, em alguns territórios, nosso aqui da Rússia, da Federação Russa. E é claro que eles não se manifestaram dizendo que isso já estava abalando eles, que principalmente a logística das suas tropas russas já estavam sendo afetadas por conta dessa refinaria, dessas diversas refinarias que estavam sendo atacadas. O que a Rússia ela prometeu? Finalizado o período eleitoral, vamos retalhar com força toda a Ucrânia. E na sexta-feira realmente aconteceu. Uma das grandes usinas hidrelétricas do rio de Nipro, na região de Zaporizia, foi atacada. Ela realmente sofreu um ataque enorme de diversos mísseis e cruzeiros da Rússia, inclusive não só ela, mas durante o final de semana, diversas outras plantas elétricas pelo país e outras estruturas críticas também foram afetadas. remetendo, por exemplo, durante a invasão lá em fevereiro e também durante todo o ano de 2022, quando a Ucrânia começou a sofrer diversos ataques contra suas infraestruturas críticas. Então isso trouxe pavor para os ucranianos novamente e também isso permitiu com que os Estados Unidos utilizassem isso para forçar a Ucrânia a parar com esses ataques. E não parou por aí. Os Estados Unidos levantaram a possibilidade, inclusive uma ex-funcionária da CIA, ela levantou a possibilidade de que o gasoduto e o óleoduto que passa pela região do Mar Negro e na Turquia, que começa lá na região do Cazaquistão e atravessa a parte sul da Rússia, ele abastece o mercado global. E esse gasoduto, este óleoduto do Cazaquistão poderia ser retalhado pelas próprias tropas da Rússia ou desligando ou atingindo esta via de conexão porque ela espalha praticamente para toda a Europa e também para o setor ocidental. Inclusive as empresas americanas como ExxonMobil, a Chevron também seriam afetadas porque elas utilizam esse gasoduto para receber esses produtos energéticos. Diante disso tudo, a Ucrânia demonstrou que poderia realmente atingir a maior parte da infraestrutura energética, tanto de gás, de petróleo, do ocidente, do território russo, colocando em risco cerca de 60% de todas as exportações do país. Vejam este mapa que mostra claramente a capacidade de ataque dos drones ucranianos que podem atingir áreas a mais de mil quilômetros de distância, até mesmo nas regiões de Moscou. Claramente, o objetivo das operações especiais da Ucrânia hoje, sem dúvida, visa dificultar o fornecimento de combustível às tropas da Rússia, bem como também cortar o financiamento para esse esforço de guerra do Kremlin, principalmente em cooperação com a China que recebe grande parte desse petróleo e também de outros produtos derivados. E é claro que a Ucrânia deve atender ou não esses pedidos dos americanos. E caso não pare com essas ofensivas de drones. O que deve acontecer? Eu acredito, analisando friamente todo esse cenário, que haverá uma redução sim das ações de drones ucranianos a partir de agora, contra algumas refinarias de grandes dimensões e de proporções realmente que causam problemas em toda a logística global. Mas algumas plantas elétricas de gás vão continuar sendo alvos da Ucrânia. Isso se deve às operações de levar o medo, o terror também, e afetar de alguma forma a economia da Rússia. Então, Moscou sentiu realmente um abalo em suas refinarias com esses recentes ataques que se intensificaram desde 12 de março deste ano. Somada é claro às ofensivas ucranianas, hoje nas regiões de Belguro e de Kursk, que foram invadidas pelas tropas aliadas e também ucranianas na região, a Rússia declarou na sexta-feira que estava, sim, em estado de guerra contra a Ucrânia. Então, isso passou a significar muita coisa para o beligerante no leste europeu, desde o uso das forças mais robustas, convencionais, a partir desse momento em toda a Ucrânia, e até mesmo uma ofensiva, uma possível ofensiva que não pode ser descartada de uma retaliação de um ataque nuclear tático, é claro, em último caso. O que Washington já está prevendo nesse exato momento pela escalada repentina das tensões na guerra que começaram nas últimas semanas, desde também que Macron cogitou o envio de tropas europeias até em solo de guerra contra a Rússia, e que, posteriormente, ficou confirmado e se descobriu que eles já estão operando diretamente em solo ucraniano através do chanceler alemão Olaf Scholz. Então, era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sino de notificação para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.